Olá galera, somos a dupla DeLucas e Larissa. Estamos aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, que vocês estão cobrando e a gente está devendo. Simbora então de modão, parceiro? Simbora! Mas eu falei modão, parceiro! Oh, me empolguei! Simbora então! Então simbora, vamos lá, vamos lá! Eu quero que visse meu nome na sua gente, Eu sou o meu nome na minha vida, Não me deixe mais, Porque já estou na história de seu remédio, Para curar seu médio, Com seus amores, E já te ensinou. Eu sei dizer, seu palhaço, você é o que sempre vive Eu sei de curar a sua força, eu sei o que você vai sentir Por isso vai me decidir, o meu telefone colocar Eu sei vai descalhar, meu telefone porque não pode ser Eu sei de curar a sua força, eu sei o que você vai sentir Eu sei de curar a sua força, eu sei o que sempre vive Você me fez seu palhasmo, fazer o que sempre quis Você me cura a sua força, quando você não me sentiu feliz Por isso eu me decidi, o meu amor e toda Você me fez seu palhaço, fazer o meu amor e o meu amor e o meu amor Valeu! Beijo no coração de todos vocês!